Pois é, estamos falando de volta às aulas, volta à rotina e para muita gente isso pode causar um estresse por conta disso tudo, né? Voltar às atividades. Aqui comigo, para falar sobre o assunto, o professor especialista em programação neurolinguística, Giovanni Telles. Oi, Giovanni, bom vindo. Que estresse é esse, né? Porque, enfim, você está vindo das férias, mas tem que encarar a rotina. É verdade. Uma dica em relação a combater o estresse, né? E tem um dado muito importante do Isma, que revela que no Brasil é onde tem o maior número de pessoas com alto nível de ansiedade. O Brasil, em segundo lugar. Então, a primeira coisa para combater o estresse é entender o que é o estresse. O estresse é uma resposta fisiológica no meu corpo quando eu me deparo com alguma situação de risco de morte. Olha só que absurdo, né? Então, eu só entro em estresse quando eu percebo que eu tenho algum risco de morte, né? Só que as pessoas, a primeira coisa é treinar o cérebro, treinar a mente, para dizer para ela que aquilo não é ameaça. Ou seja, a pessoa tem essa mesma reação com o voo atrasado, ela tem essa mesma reação só em pensar que vai voltar a rotina com os meninos na escola e agora. Olha, e treinar a mente dizendo que, olha, isso não é ameaça de morte. É o primeiro ponto. Ensinar que não é ameaça de morte. Porque senão ela fica no automático. Nós vivemos no automático. E nós temos essas reações automatizadas. A rotina, então, assusta muita gente? A rotina. O fato de, por exemplo, voltar as aulas, né? Só em pensar. E aí entra em outro processo que também as pessoas ficam ansiosas, ficam estressadas. É quando ela se prende muito ao passado ou então ela fica com expectativas do futuro. Ah, mas como é que vai ser amanhã? Ah, como é que vai ser isso? E agora quando eles voltarem, vai voltar aquele de novo e tal. Ela entra no ritmo muito acelerado e isso a mente não entende que aquilo venha causar uma morte, um prejuízo. E ela entra em todo o estado de alerta. O que seria o estado de alerta? Tachicardia. Pupila se dilata. A pele se eriça. Então ela fica no estado como se fosse lá nos nossos primórdios, lá nos primatas anteriores. Eles agiam daquela forma porque eles se deparavam com situações que realmente eram de morte, não como hoje, né? Se programar faz parte de uma atividade, como você falou, né? Treinar, falar para a sua mente, assim, né? Que isso não é... Ter uma programação, né? Se programar, se precaver. Seria uma atividade de informar seu cérebro que isso não é uma ameaça? Isso. Duas coisas importantes de fazer. Como eu tenho hipervitilação quando eu estou estressado, ou se dá taquicardia, então uma dica é respirar. Pode ser uma dica muito simples, até besta, vamos dizer assim, mas é muito eficaz. Então respirar, ou seja, trazer a leveza e depois ir para uma ação ajuda. E segundo, uma coisa que você falou que é muito importante também, é eu fazer um ensaio positivo, porque normalmente eu faço um ensaio negativo, né? Nossa, vai ser difícil, vai acontecer aquilo e tal. Eu faço todo um ensaio do futuro negativo e aquilo me preocupa, eu fico ansioso. Agora, se eu faço um ensaio positivo, de coisas boas que vão gerar, isso também ajuda. E técnicas saudáveis, o que seriam técnicas saudáveis para fazer para que essa rotina não seja estressada? Primeiro, a técnica, se desenvolver essa técnica seria o que eu estou fazendo agora, estar presente. Então estar presente é uma dica muito boa, porque como eu falei, as pessoas ficam muito presas ao passado, ao futuro. Então o que eu estou fazendo agora? Estar presente. E o segundo, um yoga ou meditação. São mecanismos mentais e atitudes comportamentais que ajudam nesse nosso dia a dia. Perfeito. Essa dica então para quem está começando a gosto, né? Com toda essa rotina aí de cara, mas não, vamos olhar para o lado positivo. Positivo, isso, olha. Tanto que ter uma linguagem assertiva dentro da PNL, né? A gente fala que não é só pensar positivo, mas ter um comportamento assertivo. Então pensar positivo é, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ter uma linguagem assertiva é o projetar positivamente. É diferente. Ok. Obrigada então pelas suas dicas, professor. Espero que as pessoas tenham aí gostado e tenham captado, né? Opa. Um recado. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Se você quiser participar do nosso jornal com sugestões de pautas ou enviando vídeos, anote aí o nosso WhatsApp 984-39-5005. Fica agora com o Trembale e as notícias do futebol. Outras informações você confere no Jornal da Cultura, primeira edição, uma da tarde. E o Jornal da TVC, seis e meia da noite. Tchau. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.